Caiu com o Gromp de novo Cara, sério, esse Krug Tá me snipando tem muito tempo Cara, sério, que agonia, velho Pô, é muito fácil de snipar Hoje em dia, toda hora tem O mesmo cara na fila, cara Dez jogos já jogando com esse cara Então esse jogo aqui eu quero passar raiva Pô, um Akalizinha cabe muito Sério, papo red Um Akalizinha cabe demais Meu Deus, Luzi Pô, tô com vontade de comer alguma coisa gostosa Quem tem uma irmã aí? Brincadeira, pessoal Vou pedir um filé de frango Foda-se Cara, a torre dá muito dano, cara Que isso, cara Cada tiro da torre é um míssil Coitado do AXT Cozinhou e ainda pegou o Covid Pô, tem coisas que o cara não pode se submeter Eventos O cara vai numa micareta, por exemplo É um hype Porra, eu lá vou sair da minha casa Pra ver um bando de nerds Jogando videogame, mano Isso eu faço em casa Fico vendo os caras streamar, velho De graça ainda, tá ligado? Porra, nunca vou entender Caralho, o cara paga Pra ir ver os caras que eu assisto na Twitch De graça Moleque, muito sem lógica Papo reto Tô brincando, tá, guys? Tô zoando, guys Eu tô brincando É brincadeira Toma Tacaram gasolina Sempre tacam, né, velho A vida do... Cara, só vai O cara não tem mana, brother Meu Deus Ai, ai, ai Não, o cara Vocês tão vendo que esse cara Ele tá falando Tipo assim Eu tô pingando Até onde vai a minha bandeira É difícil de entender Caralho, eu vou fazer o quê? Ô, Taylor Dá o teu mouse aqui Calma aí, deixa eu dar uma clicadinha Caralho, o cara não vai pra lá Tu dive a ele O cara tem 20 de mana Eu vou botar o Taylor na bandeira do cara? Que que é isso? Ô, Taylor Ô, querido Será que tu consegue dar uns dois passinhos pra esquerda? Não é pra cima Isso Aqui já viajou firme Morre aí Meu Deus Brinca de ser burro Por que ela flechou? Livre arbítrio, né? Flash por prime Perguntar a Renata qual a live dela Quantos subs foram os flech? Mano, sério Esses caras aí Esses caras aí Tá muito Mano, tem uns caras jogando Que tão muito por conta O cara tá muito pelo caralho Ninguém me diz o que fazia Não é isso Quase deu Caralho, mas o Jarvan não tinha combo não? E zero de dano nesse cara O Cria-Fellas é muito... Sei lá Eu faço uns problemas Não há como deter o que está por vir Eita como brinca Cacete, que elenco, brother Cara, sai daqui Cara Cara Eu sou um Akali Pode deixar eu na side Eu tenho tudo Caralho Eu tô aqui Tá ligado Gaming, velho E o cara Tipo Cara A torre dá muito dano Cara A torre deu 701 hits Cara Que porra é essa? O bagulho atira míssel agora Eita Como ela morre Caralho Não consegui jogar aqui Que isso Tomei o Bind da Morgana Tomei Os dizeres de suas leucas Serão os novos mundos Ninguém me diz o que fazer Não mais Que erro Cara Sei lá Tá ligado Vocês achando que eu trolei Eu tentando garantir o Dragon Pra minha equipe Cross map Que fala Exatamente Tipo assim Eu tô num jogo Onde eu tô sendo focado Tá ligado Tá difícil de jogar o bagulho Que os caras tem muito boneco AD E tal Então tipo Muito MR Todo mundo tem Eclipse Por aí vai né Que isso campeão Tudo que eu preciso É de um alvo E uma lâmina afiada Nossa Aí o telão Tá dando muito dano já Caralho O telão Tá dando muito dano Já tá Chega de meditações E de mestres Como afundar solo Solo não Se você falar Que eu tô afundando Solo Você não está assistindo A mesma partida que eu Mas assim Tenho a minha parcela De culpa mesmo No aliado Os métodos antigos Já não funcionam Mais Caralho 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 Matar é só um detalhe O que importa é Caralho Ah Foi de arrasta pra cima Por que que eu não voltei Né cara Eu tava indo pro Barron Eu ia dar B Eu fui pro Barron Saíram do Barron Cara Não tem como eu adivinhar O que os caras tão pensando Se eles não tão pensando Né véi Porra Eu falo Barron contra Lessin Não dá Startam o Barron Aí eu paro meu B Vou pro Barron Saindo o Barron Caralho Como é que eu vou ter a leitura Se a linha de pensamento Dos caras Não existe Mano Não tem como ler Uma decisão Que não é pensada Não tem Eu sou do time dos caras E eu não consigo entender Qual é a lógica deles Pô Puta que pariu Como esse jogo fica feio De sombras óbvias Nossa Quase joguei Mano Joguei Mas podia ter Tá ligado? Faltou aquela Mano Faltou o Salsa O Drip O pensamento Foi pica Mas a execução Deixou a Little Bitch A desejar Tá ligado? Faltou Aí ganhamos Viu? Cara É só querer Cara Eu tô falando Vencer no LOL É muito fácil Se você não quiser Seu time Seu time quer É só você não querer É só me atingir Você não pode ter Ah Pra dar